O que foi isso? Pode ser um monte de coisas e nenhuma delas é legal. Aí, para com isso. Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Eu já tomei susto demais por uma noite, ok? Eu tô vendo um banho quente na minha bola de cristal. Divirtam-se! Desculpa! Isso é loucura! Jessica! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Merda! Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito, mas sua localidade atualmente é desconhecida. Sabe, ainda há um sanatório no monte. Ele poderia estar escondido lá? O Deus! O Deus! O Deus! O Deus! You spare me over till another year Well, what is this that I can't see With ice-cold hands taking hold of me When God is gone and the devil takes hold Who'll have mercy on my soul? Oh death, oh death, consider my age Please don't take me at this day Oh death, oh death Won't you spare me over till another year Jesus, isso não é bom, nada bom mesmo Não Ai, droga. Tá bom. Vamos dar uma olhada de perto. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Uau... Alguém queria muito mesmo dar uma olhadinha. Puta merda, olha isso Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Merda, nojento. Tchau. 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 Ai meu Deus... Ai... Ai... Obrigado Deus. Obrigado. Obrigado Deus. Porra! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que doendio! Muito doendio! Muito doendio! Ok, vamos dar uma olhada. Ok, vamos lá. 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 Ai, merda. O quê? Acho que merda. Ai, merda. Ai, merda. É. Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda. Ah. Ok, estou de volta. Ok, ok, calma garoto, calma, calma, calma. Ah, esse é um bom garoto. Então, o que temos aqui? Vamos lá. Legal. Ah, essa é a caixa dos charutos. Vamos lá. Vamos lá. Talvez isso deixe os lobos gordos e felizes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vou lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? É isso aí. É. Calma, garoto. Calma. É um bom garoto. É mesmo. Todo mundo gosta de um carinho, não é? Calma, garoto. Calma, garoto. Calma, garoto. Calma, garoto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Merda, merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vou... Vai logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Desfiz a amizade. Ótimo. Sem chave, sem teleférico. Então, estamos testar caseiro. E a tal torre de vigia naquele mapa que você encontrou? Bom, acho que é uma opção. Talvez tenha um rádio ou algo assim. Quer dizer, ela teria um, não? Provavelmente. Matt, a gente precisa chegar no rádio. Podemos usar o rádio pra pedir ajuda. Alguém tem que pegar o sinal. Nossa, Matt, boa. Rádio tão esperto. Por que você tá tão chata? A situação tá bem séria aqui. Ei, Matt, calma. Ah! Espera aí! Qual é a bonitona? Tirando a gente daqui, Sr. Cabeça de Vento. Que beleza. Você vem comigo, querida? Parece mágica. Vamos lá, gente. A gente consegue sair daqui desse jeito. Você tá bem? É... Obrigada. Olha, é melhor você ir primeiro pra me proteger. Ok. 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 Cuidado. Ok. Tá bom. Ai, meu Deus. Ok. Quase. Quase. Ai, tô ficando meio tonta. Não, olha pra baixo. Ai... Ok. Ok. Mamma mia, ainda bem que acabou. É, pode crer. Mas e se não funcionar? O quê? O rádio. Vai funcionar. Mas... E se... Não. Precisamos de um plano. Talvez... A gente possa descer. Descer o quê? A montanha. Tá falando sério? Qual o problema? Não é tipo... Flutuar no céu. Tá quase na mesma. É escuro demais. Ei, eu espero que a gente não precise. Acha que o psicopata vai simplesmente desistir e fugir? Não. Mas... Vamos encontrar um lugar seguro e se esconder. Esperar. Passar. Vai ser bem mais fácil resolver tudo isso de manhã. Deixe que não seja no chalé. É pra lá que ele acha que nós vamos. E sempre estamos pra fazer tudo isso de manhã. Tchau, tchau! Sai, tchau! E aí, esse é o telefone da Beth. Eu achei que a polícia, tipo, tinha varrido a área. Pelo visto, não acharam isso. E aí, esse é o telefone. E aí, esse é o telefone. Cuidado onde piso por aqui, Annie. É, Matt, se eu tivesse alguma escolha, preferiria não passar a noite caindo para a morte do topo de uma montanha. Matt, o que foi isso? Sei lá. Jesus! Merda! Merda! Ah! O que estão fazendo aí fora? Me assustando. Tá bom. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Josh! Ah, fala sério, minhas roupas mesmo? Quem fez isso não vai ganhar presente de Natal, sério! Vocês mandaram muito mal, muito mal! Mas que droga! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chris, Mike, Emily, isso tá passando dos limites, tá? Foi muito engraçado, hahaha. Olha essa manta andando por aí de toalha, mas agora eu só queria acabar com isso, tá bom? Já chega. Olha, vocês estavam tentando me assustar, adivinha? Conseguiram. Onde vocês estão? Ah, isso tá estranho. Aí! Pessoal, como é? Já chega disso! Eu não tô gostando mesmo desse silêncio aqui! Olá, Samantha. Procurando por mim? Creio que não terá muita sorte procurando, Samantha. Você só verá o que eu quiser que você veja. E eu tenho muito pra lhe mostrar. Tá acontecendo! Abra os olhos. Ai, meu Deus! Ela é bem bonita, não acha? Um belo passarinho no banho. Você acha que ela tem alguma ideia do que está por vir? Acha que esses foram os últimos momentos felizes da vida dessa criatura? Ele tá me mostrando isso. Por que está assistindo? George! Como se sente com isso? Meu Deus! O que você fez? Eu vou te dar dez segundos. Nove... Oito... Não, 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 não! Não! Sete... Por favor, não! Sam! Não! Sam! Não! Cala a boca! Merda, merda, merda! O que eu estou sendo feito? Uau, que eu tô indo a jogá-la. Ai, ai... Ai, ai! Ai, ai, ai... Ai, 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 ai. Ni... Não! Espe, ai, ai... Não, ai... Ai, ai... Não, não, não. Está de brincadeira sem maçaneta? Que merda! Não! Ai! 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 Ai, merda! Ai... ... Desculpe... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL